Oi, Reginaldo! Ê, pão! Tá jantando aí? Cheguei, mas não dá pra jantar, né, Gaiatinho? Não! Só se chama um pouco pra jantar, bicho, porque dia domingo a mulher é preguiçosa e não faz jantar, não. Eu não quero, não, já jantei, eu tô com muito cheio, não quero, não. Não leva demais, não, mas ele tá aqui, ó. Bota um pouquinho aqui. É na mão mesmo, né? É na mão. Hein? Tem um misourinho aqui, mas não jantando, não, né? Pois sabe. Eu não vim pra jantar, não, bicho. Eu vim pra dar um recado à toa aqui, ó. Cordigo? Hum? Cordigo? Quer uma cebolinha? Não. Deixa eu pegar esse taco aqui, hein? Ok, eu tô aqui, ó. Tua namorada, mandou dizer. Sim. A qual? Renata. Que não queria mais não, foi? Hum? Mandeu dizer que tá te esperando lá na praça. Eu não vou não, minha mulher tá no cabaco. Eu tô fazendo isso aqui. Sim? Acabei de jantar. Pega logo outra, mas só tem isso aqui. Sim. Aí ela diz. Como ela aí? Aí tua namorada diz. Foi quase que ele viu o prato, olha, faltou pouco. Ei. Hum. E eu te esperar lá na praça. Eu não vou, minha mulher tá lá embaixo pra sair. Vem de maria. Acorda. É o seguinte. Ei. Eu tô com fome ainda. Hum. E eu vergonho com medo, hein? Acabei de jantar. E aquele que eu comei de jantar, hein? Sim. O que é? E eu comei de jantar. O que é? Ainda quer? Não, pode comer. Isso aí ainda vão matar com medo. Ei. Ela diz que tava esperando a gente. Só dá o recado. E só vem nadar. E a sua vez pode dar o recado na vaga, não, até? Hum? Você e seus dois não é trama, não. Hum, hum. Hum. Só deixa um pouquinho pra tu. Ó. Pode comer, homem. Aí sim. Aí tu vai dizer o que a ela? Oi. O que é? Eu não digo é nada, homem. Digo ela que eu tô doente, homem. Pois é, bom. Seguir uma ferroada meia azeida aí, rapaz. Tô obrigado. Eu já era, viu? Eu já era, viu? Eu já era, tá pegando na frente da mulher. Ó. Seguando pegando os outros. O que eu tô dizendo, viu? Hum. Até mais. Essa carnicia nem só é feita. Eu vim comer aqui. Ah, paga. Até comendo comida do almoço. Ai. Que remuncada é esse, rapaz? Eita, acaba que a mãe ia dar. Deixa eu até jantar. Começou a comer na mão. Porra, tomou o prato da minha mão. Aí eu fico dizendo, não ia jantar, não. Imagina que eu ia jantar aí e comendo as pão nela.